Primeiro, não me entender, foi uma brutal interferência no Supremo Tribunal Federal na escolha do diretor-geral. Aí a argumentação é que é meu amigo. Eu o conheci depois do segundo turno das eleições de 2018. A amizade que aconteceu ali foi natural. Foi natural, é o meu segurança, eu tenho que conversar com ele, tomava café, colete, etc. Agora, tem ministro aqui como o Ramos, e eu o conheço, é meu amigo, desde 1973. O próprio só faria, então também não poderia ser nomeado mais uma brutal interferência no Supremo Tribunal Federal no Executivo. Não podemos, realmente, concordar com isso. Acho até que em algum momento eu estou sendo paciente, complacente demais. Não quero dar soco na mesa e afrontar ninguém. Agora, a gente pede sempre, pede sempre. Não afronte o poder executivo. Nós não queremos medir força com ninguém. Nós queremos administrar e conduzir o Brasil um porto seguro. E, afinal de contas, tem muitas incertezas. Não há que, se nós, por exemplo, não estivéssemos dando aí os R$ 600 por mês a esses mais humildes, poderíamos ter problema seríssimo de ordem social no Brasil. Eu tenho um sonho. Não é fácil a minha vida. Eu não estou reclamando. Sabia, em grande parte, do problema que enfrentaria pela frente. O parlamento, o judiciário, o sindicato, né? Mas qual é o grande sonho? Se a gente continuar razoavelmente bem, nós temos como, em 2022, buscar fazer uma grande bancada de parlamentares e senadores, tá certo? E, realmente, botar em prática o que nós devemos fazer para mudar o Brasil. Alguns querem que eu mude o Brasil em um ou dois anos, como encobre recentemente nas mídias sociais. Você não vai fazer nada? Mais uma que acontece contigo? Prenderam não sei quem? O que você vai fazer? O pessoal tem que ter paciência. E eu não tenho como bater no peito e eu agora vou... O que eu fizer é certo. Isso não é democracia. Eu acredito na democracia. Vou lutar com essas armas, apesar de alguns outros colegas, poucos, não usam essa arma para fazer política ou para atingir o seu objetivo. Vale a pena o sacrifício que eu estou tendo. Agora, minha família sofre e muito com isso. Mas acho que vale a pena para o futuro dos meus filhos e netos.